No acesso da Nadella Mare, para o acesso para São Caetano do Sul, agora 17 horas e 49 minutos. Teve ali na frente, acho que caiu árvore. Vamos ver o que aconteceu, né? Trânsito está sendo desviado. Se você estiver vindo para São Caetano, agora, só retornando para São Caetano, caiu uma árvore bem grande. Fio de alta tensão aqui, dá para ver. Fio de alta tensão aqui no chão. Uma árvore grande caiu. Está saindo todo o trânsito desviado. Fio de alta tensão espalhado na pista. Está aqui no sentido do trânsito, está sendo desviado aqui para a contramão. Então, todo mundo que estiver vindo para São Caetano, desviar aqui da Nadella Mare. Tá bom? Um grande abraço a todos aí.